Então a gente agora, nesse instante, deixando todos os problemas materiais do olho, dando ênfase a mais um texto que vamos ler e debater a respeito da mediunidade, no caso do desdobramento, e nesse assunto possamos nós, encarnados e desencarnados, aprendermos um pouco mais sobre como um trabalho mediúnico se faz com espíritos, com médicos desenvolvidos ou não, mas que possamos aprender com eles, através dessa leitura, como proceder em momentos como esse, apesar de estarmos apenas com a irmã. Mas nós somos médiums e também somos influenciados também diretamente por sugestões de irmãos infelizes, mas também de nossos simpáticos irmãos trabalhadores, de pessoas que querem em nosso bem e sempre nos inspiram, como a mediridade de Deus, na inspiração de todos. Esses espíritos simpáticos, trabalhadores incansáveis de Jesus que estão sempre aqui nos apoiando, possam também nos inspirar, nos dar força para que possamos também aprender com um pouco mais de dinamismo, esse ensinamento tão valioso da qual estamos passando também por toda essa transformação que o mundo está sofrendo e que irmãozinhos também estão se aproveitando da nossa invigilância e que possamos aprender a nos dominarmos, a bloquear, se assim for a melhor expressão, as intuições, as sugestões que eles nos dão, porque também somos investidos por eles na nossa mediridade a não desenvolvermos ela para o bem e sim para o mal. Enfim, que possamos mais uma vez, na noite de hoje, adquirirmos mais conhecimentos através dessa leitura que o André Luiz nos traz sobre o desdobramento mediúnico, tudo o que vai ocorrer nele na noite de hoje, que vamos ler e debater junto com os nossos irmãos desencarnados também que já se encontram por aqui, e os espíritos, os trabalhadores de Jesus que também estão nos assessorando e nos dando o apoio necessário para que possamos aprender por mais, com toda a nossa atenção e assim atingirmos o objetivo. Em nome de Deus e de Jesus, nós vencamos mais uma noite de hoje, que assim seja. Nesse livro, então, nós estamos vendo os trabalhos de desobsessão de uma casa espírita. Ele já descreveu para a gente que tem um salão onde ficam as pessoas, o público, uma sala reservada, onde tem uma mesa, dez médios, uma corrente espiritual ligando esses médios. Por fora de onde estão sentados os médios, tem uma equipe de espíritos fazendo a sustentação no trabalho e os auxiliares deixaram entrar as pessoas que iam ser atendidas. Então, nesses atendimentos, nós já vimos uma médium que não tinha muita segurança e ela tinha muito cuidado para não desarmonizar a reunião e ela controlava muito o que o espírito falava. Praticamente, ela filtrava metade do que o espírito queria falar. Depois, nós vimos uma médium que já era mais experiente, confiante. Ela tinha confiança na elevação moral dela, que com aquela elevação moral, o espírito não iria bagunçar. E como ela era experiente, se ele tentasse bagunçar, ela de imediato tomaria o corpo e retomaria o controle do corpo, que é o corpo dela que está falando o que o espírito está pensando. Depois, nós vimos o caso de possessão mais grave mesmo, onde o espírito vingador, o senhor de fazenda, incorporou e o médium era o próprio assistido. Então, ele foi lá com a mãezinha dele e ele entrou num ataque epilético. Então, essa médium mais experiente levou ele para um comandão lá, onde ele tinha uma maca, e lá ele foi atendido e foi conversado com esse espírito obsessor. E esse espírito obsessor foi praticamente arrancado, o moço saiu do ataque. Aí, na semana passada, nós vimos o caso de uma moça, um casal, né? Ela e o marido vieram pedir ajuda e estavam, deixaram entrar o obsessor. O obsessor tinha sido o pai dela numa outra vida. E esse marido foi marido dela nessa outra vida. Então, como o pai estava a deserdá-la, ele, o marido, naquela vida também era marido, e incentivou a envenenar o pai dela. Então, quando desencarnou esses três aí no plano espiritual, foi aquele arranca-rabo, foi aquela confusão, né? E o marido e a filha do cara que foi assassinado já estão reencarnados, que são os dois encarnados que estão sendo assistidos no grupo aí. Só que deixaram entrar o obsessor, que foi o pai dela na outra vida, e ele está muito bravo. E aí explicou que, desde a mocidade, essa moça sentia a influência do... que foi o pai dela, que ela assassinou. Por isso que ele queria tomar satisfações. Aí foi feito um planejamento reencarnatório para ela ser a mãe dele, aceitar ele. Logo no início do casamento, ela ficou grávida e ela iria receber como primeiro filho esse pai que ela assassinou na outra vida, que era o processo do planejamento para haver uma nova reharmonização. Só que ela abortou. Quando ela abortou, então, esse espírito cresceu em ódio e está prejudicando muito ela, né? Então, também foi conversado com ele, o médio aí, o Raul Silva, que é o dialogador, conseguiu, de alguma forma, sensibilizar, ele foi tirado, mas essa luta continua. Então, foi explicado toda a problemática do problema de... obsessivo, né? E o obsessivo grave, né? Então, esse antigo pai tinha muito ódio porque foi assassinado, agora ele tem mais ódio ainda, porque quando poderia haver harmonização, ele foi abortado, né? Então, está dizendo aí que vai depender muito, então, da própria moça se reharmonizar para no futuro ela poder receber ele como pai, como filho, como o antigo pai, como filho, para haver essa reharmonização. porque, nessa confusão toda aí, ela está com o chakra genésico dela muito prejudicado, né? E hoje, então, nós vamos entrar no capítulo 11, ele vai falar de desdobramento. Desdobramento é quando... Eu tenho uma amiga na Praia Grande, por exemplo, que ela estava fazendo yoga. Aí, ela viu o corpo dela sentado no tapetinho de yoga, ela lá em cima, o corpo dela lá embaixo. E ela não era médium, ela achou muito estranho aquilo. Isso daí fez ela pesquisar, estudar. Então, ela se tornou espírita, que foi o que deu maiores explicações sobre isso. E ela se tornou, inclusive, dirigente de casa espírita. Ela escreveu vários livros. Então, houve todo um progresso, porque houve um desdobramento praticamente natural, né? Então, hoje nós vamos ver isso daí. Um desdobramento em serviço, do grupo da casa espírita. E também, que desdobra, que não tem muita prática, não. Então, vai ser legal, porque a gente vai aprender bastante coisa sobre o desdobramento. Você inicia a leitura para a gente, Sérgio? Capítulo 11? Chegara a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos diretivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e a maneira do magnetizador comum impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe faces de longo cedro. Castro, como que adormeceu devagarinho, interesse do mundo, e sando-se de os mundos. Doutora, que se emanava com abundância, um vapor esbranquiçado, que, em se acumulando, a afeição de uma nova, depressa-se do seu nome, para a esquerda, do futuro, em uma duplicada do médium, de tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, aparentemente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia ao medianeiro a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se dois passos, deixando ver o cordão vaporoso e o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava em modo castro, tatiante e assombrado, surgia junto de nós uma cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, e Castro, desdobrado, recuou, como que se ajustapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferente. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao filho espírita, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso de uma pervença guardou o pódio que lhe era característico. Era, agora, bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora, prosseguisse encadeado ao envoltorio físico pelo laço a ele forma, a ele forma, que parecia mais adeograçado e mais luminoso à medida que Castro e Espírito se movimentaram lá em nosso meio. Enquanto Clementino encorajava com palavras amigas, o nosso orientador certamente assinalando-nos a curiosidade, Deus se presta em esclarecer. Dá uma seguradinha aí, César, para a gente, porque tem muita informação nesse capítulo, tá? E é coisa de interesse da gente, né? Então, esse médium que é novato, tá? Então, ele concentrou que foi o que eu falei no comecinho da minha amiga que estava em concentração na yoga e desnobrou. Então, ele concentrou e ele estava confiante, ele está numa casa espírita, numa roda de dez médios na mesa, ele está tranquilo, né? Então, tem um mentor aí nesse trabalho, que é o Clementino. O Clementino foi lá e impôs as mãos e deu o passe longo do circuito, da cabeça até os pés, fez aquela harmonização. Então, o médium Castro adormeceu. Só que do tórax do médium emanou vapor esbranquiçado. No nosso estudo, nós sabemos que isso é o ectoplasma, né? Então, se transformou numa duplicata do médium. Quer dizer que o corpo do médium está ali sentadinho e insona, né? E do peito dele saiu uma cópia dele. Só que num tamanho maior do que o corpo dele que está sentado. Ele se revelava maior, mais desenvolvido, tudo que mostrava ali era maior, o braço maior, a mão maior, o rosto maior. Bom, o diretor espiritual que submetiu o médium a essa intervenção magnética, que é um passe, né? Está dando o passe? Então, o médium desligado afastou-se do espaço e deu para ver o cordão prateado que liga o que desobrou com o corpo de carne que está sentado na mesa lá. Então, ele chama aqui de cordão vaporoso. O equipamento fisiológico descansava imóvel, estava dormindo. Castro tateante e assombrado surgia entre nós. aí já é o desdobrado, tá? Maior, exterior, apresentava-se azulado à direita, alaranjado à esquerda, estava meio estranho, tá? Ele se sentia pesado, inquieto, ele não conseguia se locomover. Então, o Clementino, que é o mentor, caprichou na operação magnética e uma parte daquilo que desdobrou recuou e se justapôs ao corpo físico novamente. Então, vamos analisar isso daqui. Parece que do corpo físico saiu o que deve sair para o desdobramento e saiu um algo mais que tinha essa cor que atrapalhava a movimentação. Aí, com o passe do Clementino, esse algo mais que ele vai explicar a seguir o que é, voltou para o corpo. Mas ele ficou desdobrado, então, esse contato resultou muita diferença. O corpo carnal engoliu instintivamente essas forças que tinham saído e que não era para sair. Essa irregularidade do perispírito. Então, saiu alguma coisa junto com o perispírito, tornou, absorveu no corpo, tá? E o companheiro fora do vaso agora guardou o porte que era característico. então agora é o médio que está lá, tá? Então, aquilo que saiu que não era para sair voltou para o corpo. Agora, era ele mesmo. Sem a deformidade, leve, ágil, encadeado ao movimento físico. Então, voltou, está pronto agora para o trabalho, tá? Castro, o espírito, se movimentava em nosso meio agora, tá? Então, vamos continuar a leitura aí, então, para ver a explicação que o Aulus vai dar. Com o auxílio do Supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, o corpo astral, estava revestido com os estúdios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte inovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro desenvolveu essas energias ao corpo inênico, garantindo assim o calor indispensável com a colmeia celular e desembarassando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que eu aguardo. Ah, disse Hilário, com expressão admirativa, aqui vemos desse modo a esterilização da sensibilidade. sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirífica de nosso amigo, registraria-lhe de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso, através da língua física, porque não obstante de perto do vaso somático, consegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação. Observei atentamente o médium projetado ao nosso símbolo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e interiço que descia dos ombros até o solo, ou contando-lhe os pés e dentro do qual se movia deslizante. Aulus registrou-lhe as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectopásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas prisávidas dos variados fenômenos de metamorfose. Depois de filtrar o médico visitando alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que em tesouro e experiência manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseja, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, normalmente quando a nossa vontade se rende e refletiga a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Dá uma paradinha aí que tem mais um monte de informação de novo. Vamos lá. O auxílio do supervisor ou médio foi convenientemente exteriorizado, então. Então, agora ele está pronto para o trabalho, tá? Seu perispírito, quer dizer, o seu corpo astral, o corpo de carne está lá sentadinho, cordão prateado, o pé de espírito. Estava revestido de efluvios vitais na primeira saída. Então, por isso que eu falei que do corpo de carne saiu alguma coisa que não era para sair. Vamos observar aí que Kardec não teve tempo de detalhar tanta coisa para a gente. Então, Kardec falou de três corpos, corpo carnal, corpo espiritual e o espírito. só que aqui, André Luiz, no decorrer dos estudos, nós vamos ver, falar de sete corpos, tá? Então, o corpo de carne, mais alguma parte do corpo de carne que também morre junto com o corpo de carne, atrapalha o espírito quando ele sai, entendeu? Então, desses sete aí, esses, o corpo de carne saiu, saiu coisa que não era para sair, voltou para o corpo de carne com a ajuda do mentor, né? Então, ele estava revestido de efluvios vitais. Então, junto com o corpo espiritual, saiu efluvios vitais. Isso daí assegura o equilíbrio entre a alma e o corpo. do corpo. Então, acontece muito com... Quem não tem uma boa mediunidade, muitas vezes ele sente que ele está saindo e ele volta como se levasse um tombo no corpo. É mais ou menos o que aconteceu aí. Porque esse efluvio vitais, ele não pode se afastar muito do corpo, ele está falando aqui, tá? Então, emanações neuropsíquicas pertencem ao corpo fisiológico, isso daí. Não pertence ao corpo espiritual. Entendeu? Confundiu um pouco as coisas. Então, é esse que volta e o médium inexperiente fala, poxa vida, eu comecei isso aí e voltei e parece que eu levei um tombo, né? É bem isso mesmo que aconteceu aqui, tá? Não consegue maior afastamento. Então, da organização terrestre, do corpo físico, né? Isso daí, então ele fala, se desintegra quando ocorre a morte carnal. Então, a carne vai desintegrar essa parte aí, esses fluidos aí, esses, são sete corpos, tá? Então, tem corpo que não é carne e que também desintegra depois da morte física, tá? Bom, para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, foi necessário isso tudo. então, o Castro agora devolveu essas energias para o corpo lá que estava sentadinho na mesa e agora desembarassado, ele está pronto para iniciar o serviço, né? Então, o Hilário está falando, aqui vemos a exteriorização da... O Hilário é o que pergunta, desculpa. Hilário é o que está junto com o André Luiz fazendo o curso, que estão aprendendo. Então, o Hilário pergunta, então, o que nós estamos vendo aí é o que sente? Então, o médium, a parte que saiu é a parte que sente. Então, a carne, se você ferir a carne, quem vai sentir é esse corpo espiritual que saiu. Então, quem se emociona é o corpo espiritual que saiu. E assim por diante. Tudo quanto é sensibilidade está no corpo espiritual, ligado ao corpo físico. Então, ferir o corpo físico, essa parte sensível vai sentir. mas aqui ele está informando para a gente que se por um acaso desdobrado esse corpo espiritual fosse ferido, o corpo de carne também registraria dor. Então, olha a ligação que existe, tá? Separou, ele pode ir em missão em outros lugares. Se ele for ferido lá, pelo cordão prateado, o corpo de carne vai sentir também, tá? Então, liberto do vaso somático do corpo de carne, prossegue essa comunhão pelo cordão prateado. Então, tem muita gente que tem medo de sair, não voltar mais. Esse cordão prateado aí, ele não se rompe não. Ele é flexível, tá? Então, você pode sair a outros lugares, esse cordão fluídico não vai se romper não. Bom, observei atentamente o médium projetado, o médium fora, né? Então, o médium sentado na mesa vestia roupa azul e cinza. O médium que está, o desdobrado que está sendo observado pelo André Luiz, usa um roupão esbranquiçado que vai até os pés. Então, não dá pra ver os pés deles. E quando ele se movimenta, você não vê aquela elevação do espaço, parece que ele está deslizante. Então, você veja que no parte espiritual, a movimentação, inclusive a roupa, é diferente. Você não precisa caprichar tanto. e você pode fazer uma de acordo com o que você necessita, tá? Então, pra esse trabalho aí, o roupão estava bom, não precisava projetar os pés e andar em passos, porque o trabalho dele vai ser volitando. Nós vamos ver isso tudo ainda, tá? Então, ele está usando as forças do ectoplasma dele mesmo. Então, do peito dele saiu o vapor branco, que é a força ectoplasma, acrescido do ectoplasma dos médios que estão na mesa em sustentação. Então, essas energias transmutam de nossa alma conforme a densidade, nossa própria organização, desde sublime fluidez até a substância pastosa. Então, se nessa roda que está fornecendo do ectoplasma o ectoplasma, deviair em oração, em sentimento de caridade, em amorosidade, o ectoplasma vai ser fluido, vai ser fino. Se é um pessoal que está reunido ali com sentimento de vingança, com sentimento de ódio, a substância também pode sair, mas aí já vai ser uma substância pastosa, né? Então, o Castro, que é um áudio que desdobrou, é iniciante do serviço, ele está falando aqui. Então, à medida que ele for adquirindo experiência, ele vai manejar com as possibilidades mentais dele vão estar melhoradas, tá? E ele vai conseguir fazer aquilo que for da vontade dele, tá? Porque o perispírito é constituído de elementos maleáveis, ao comando do pensamento, seja nascido da nossa própria imaginação ou da inteligência as mais vigorosas. Nós estudamos o livro da libertação, então, no livro da libertação está tendo um julgamento lá da turma do Gregório lá, e nesse julgamento um cara está julgando uma moça, e ele falou para essa moça que ela era uma loba e aquela magnetismo dele foi tão forte que o corpo espiritual dela lá naquele julgamento se transformou numa loba. Então, o que ele está falando aqui, tá? Ele não está se referindo, eu que estou me referindo ao que nós vimos no livro da libertação, mas é o que ele está falando aqui. À medida que ele for desenvolvendo como médium de esdobramento, ele pode projetar o que ele quiser no corpo físico, tá? Então, se eu vou me apresentar para alguém que me conheceu usando óculos, óculos não faz parte do corpo espiritual, mas eu posso projetar um óculos no corpo espiritual para ser reconhecido. Se o corpo físico fumava cachimbo, eu posso projetar um cachimbo na boca para ser reconhecido, porque esse corpo ectoplasma, esse corpo espiritual, ele é maleável. Então, pela minha vontade ou pela vontade de algum magnetizador que quiser, como nós vimos no caso, o magnetizador convenceu a moça que ela era uma loba e o corpo espiritual dela se transformou numa loba. Vamos continuar a leitura daí, então, certo? Nosso amigo, então? Se pudesse, comentou Hilário Curioso, mas, cortando-lhe a frase, o assistente completou a rajuntando. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de alto governo, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas que se refeste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Sim, ponderei, importa reconhecer contudo que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus percebeu que minhas indagações incluindo sempre o imperativo de maior esclarecimento para Filario, ainda neófito em nosso campo de ação e talvez por isso procurou fazer-se tão claro e inucioso quanto possível apresentando-o. De modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar, no entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos segundo vocês já conhecem, variarão em seus títulos diversos. Lembremos-nos para exemplificar um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma por algum tempo se fez mais facilmente identificado, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao longo conforme as usanças do quadro social aqui se avisa. e sorrindo acentuou. Pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseja. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, quanto a ciência entre nós, é muito mais rica que no ciclo dos internados e por ela a educação se processa mais eficiente que no tange a beleza e a cultura. Assim, como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres de multismo absoluto, embora com maravilhosos primórios de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não estando dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras diferentes. Dá uma paradinha, certo? Então, vamos lá. se ele pudesse pensar com firmeza, se já tivesse uma boa posição, um autogoverno, ele imprimiria sobre esse corpo clássico, esse corpo espiritual, que revesse a imagem que ele preferisse, tá? É possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Então, a gente já viu o caso aí de eu vi aquele que eu conheci na outra vida, parece que ele está remoçado. Então, é possível pelo que ele está falando aqui. Então, mesmo que a pessoa morreu com um corpo de 90 anos, todo errogado, feinho, e um parente dele viu o corpo espiritual dele, num sonho, mas viu um corpo espiritual que apresentava 30, 40 anos. Então, é possível, eles procuram sempre apresentar uma forma mais agradável. E o André Luiz aqui, então, fala para o Hilário, que sim, é assim mesmo que acontece. Só que não é comparável com o corpo espiritual do espírito desligado do corpo, tá? Então, os espíritos lá no corpo espiritual são muito mais bonitos, né? Do que num corpo de carne, né? É o que o André Luiz está explicando para ele. Aí, o Aulus entrou na conversa e completou, né? O pensamento vai modelar a forma do corpo espiritual. No entanto, os apetrechos apresentam ação na esfera diferente da vida. Então, o apetrecho é o que eu falei, o cachimbo, o óculos, a roupa variarão em seus tipos diversos. Então, no caso do desdobramento, o espírito desdobrado pode, como nós vimos aqui no caso, ele estava usando uma roupa azul e cinza, no plano espiritual desdobrado, ele estava usando um camisolão branco. O homem terrestre, ele está dando exemplo aqui, vamos dizer assim, tatuado. Então, ele vai num lugar onde ele sabe que aquela tatuagem vai depor, aquilo não vai ser bem entendido. Aí, ele veste uma roupa que cobre. Então, a mesma coisa, se o médium tem alguma deformidade, alguma coisa feia, que ele não quer mostrar no plano espiritual, ele pode, então, no corpo desdobrado, cobrir aquilo com um tatuado, cobre com uma roupa para ninguém ver aquilo. Então, ele envergará a vestimenta conforme o que ele vai usar no quadro social, onde ele vai se apresentar. Se eu vou numa festa, eu vou bem vestido. Se eu vou numa reunião de trabalhadores, eu já vou com uma roupa mais comum, talvez uma calça jeans, e é isso aí, tá? No corpo espiritual, então, também, em desdobramento é possível tudo isso, tá? O espírito vai se evidenciar do jeito que ele deseja, empregando sempre a imaginação criadora, né? Devemos usar os recursos ao nosso alcance para sempre aprimorar, nunca para enfeiar, sempre para aprimorar. Então, arte, ciência, são tudo ferramentas entre nós, tá? Que vai fazer mais rica isso tudo, a arte, a ciência, no plano do desencarnado, é mais rica, tá? Então, lá tem mais recursos para você fazer isso, tá? E, por ela, educação se processa de maneira mais eficiente. diferente. Então, o que a gente aprende no plano espiritual, pelos recursos artísticos e científicos que tem no plano espiritual, então, quando eu vou dormir de noite e o meu corpo desobra e vai fazer um curso no plano espiritual, então, eu vou ter muito mais proveito, porque as coisas lá são mais belas, são mais cultas, né? Então, quando eu voltar para o corpo, é provável que eu não me lembre de tudo, mas, é uma grande coisa para a gente desejar, tá? Antes de dormir, olhar para o nosso mentor, nessa noite, durante o desdobramento, que eu seja encaminhado para um lugar de estudo, que eu tenha muita sede de aprendizado, então, porque tem gente que desombra e vai para a gafieira, vai para a boate, então, é lei de sintonia, tá? Por isso que eu falei da prece, para você tentar sensibilizar o nosso espírito familiar, o nosso espírito amigo, a nos encaminhar para um lugar bom de aprendizado, tá? Que lá, tem muito mais recursos do que aqui entre os encarnados, tá? Então, ele diz aí, conforme o lugar que você vai, você não vai como um bando de homem e mulher, mesmo que tenha o corpo todo tatuado, nuco, então, a falta de respeito pelas pessoas, né? Então, tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos da nossa comunidade, de escondo de um veículo esculpido pelas forças mentais, não menosprezo um bom vestiário, tá? Então, então, desdobrado, também eles projetam uma roupa de acordo com o lugar onde eles vão trabalhar, tá? Selecionamos emoções e maneiras distintas. Vamos continuar a leitura daí, então. Paulo silenciou. o médium mais à vontade fora do corpo denso recebia as instruções que Clementino e que administrava o paternal. Dois guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram a cabeça com capacete em forma de plantões. para a viagem que fará avisou-nos o assistente. Castro não deve dispersar a atenção. Inseguiente ainda, nesse gênero de careta, precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação de modo a interferir o menos possível na tarefa a educação. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço de montagas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido público sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura a comunhão com o veículo renal, o ouvimos a dizer através da boca suja. Seguimos por um trio estreito risco. Ó, tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nervoso. Estampando no rosto os sinais de angústia estranheza, continuava. Que noite é esta? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim, vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo sob nossos pés. Quero voltar, voltar, não posso prosseguir, não suporto, não suporto. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto numa prece servorosa em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. De nós, Raul os informou. a oração do grupo acompanhando-o na excursão e transmitida a ele de imediato constitui abençoado tônico espiritual. Ah, sim, meus amigos, prosseguia Castro. Qual seu corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicação da distância, a prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço o benefício. Estou reconfortado, avançarei. Interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em homagens de serviço de ficante fora do carro de matéria de si. Habituados à orientação pelo corpo físico tante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômeno inabituais procuram instintivamente o retorno ao baro carnal à maneira que o morusco se refugia na própria concha diante de qualquer impressão que lhe está com o seu movimento funcionário. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso em termos de qualquer posição. Dá mais uma segurada aí, César. Então, vamos lá. O médium fora do corpo denso recebia instruções do Clementino. Dois ajudantes lá, dois guardas, ele fala aqui, aplicaram a cabeça a um capacete em forma de antolho. Antolho, então, é a tapa. Aquela peça de couro que você põe no cavalo, para o cavalo só enxergar para frente, porque os olhos do cavalo, eles são, ele tem capacidade de enxergar o que está acontecendo do lado. Então, quando o cavalo enxerga para os lados, é mais difícil de domar. Então, foi posto um capacete que restringia a visão do corpo espiritual desobrado, tá? Então, a viagem que ele vai fazer era necessária isso daí, uma atenção especial, para reduzir a capacidade de observação. Bom, antes de prosseguir, vamos lembrar que nos outros estudos que nós fizemos, André Luiz sai da cidade espiritual lá de nosso lar, atravessa uma zona muito densa, muito sombria para chegar na crosta. Ele está na crosta, desdobrou e ele vai lá para o plano espiritual. Então, desdobrado, ele está nessa zona de neblina, nessa zona de nebulosidade, nessa zona que é o umbral inferior, tá? Rente à crosta, está o umbral inferior, o umbral médio, ele está indo para o umbral superior, onde está a cidade espiritual. Nós vimos, então, ele alçar no espaço, André Luiz e o Hilário e o Aulus observando, né? Então, dois segurando, o trio voletou oblíquo, né? Não foi na vertical, foi oblíquo. Então, ouvimos através da boca física, o corpo lá, ligado pelo cordão de prata, está dizendo o que o corpo espiritual está passando. seguimos por um trilho estreito e escuro, eu tenho medo, não para, mas eu tenho medo, nos achamos em pleno nevoeiro, então, ele está atravessando essa zona umbralina, umbral pesado que nós comentamos agora há pouco. A escuridão pesa, eu vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo sobre nossos pés, isso tudo André Luiz já descreveu para a gente, tá? Parece uma lama e aquelas pessoas que estão ali, então, é isso que ele está atravessando, tá? Eu quero voltar, eu quero voltar, não posso prosseguir, não suporto. Só que o Raul que está ouvindo o corpo físico lá na mesa falar isso tudo, pediu para o grupo da mesa elevar o padrão vibratório, preços em benefício desses três irmãos que estão fazendo essa passagem através do umbral grosso, tá? Então, rogando forças do alto para eles serem bem sucedidos, né? Aí o corpo físico falou o que o corpo espiritual sentiu lá. A oração do grupo acompanhando constituiu um tônico espiritual e ele falou lá, ah, meus amigos, o corpo físico era como se fosse um rádio, transmitindo o que o corpo espiritual está sentindo, tá? A prece de vocês é um chuveiro de luz, então, vamos lá, eu avanço, né? Eu avançarei, né? Bom, interpretando nossa observação, o assistente explicou, raros espíritos desencarnados conseguem o absoluto domínio de si próprio em serviço fora do corpo denso. Então, habituados pelo corpo físico, qualquer surpresa menos agradável na esfera espiritual, eles voltam de imediato para o corpo. Então, mais uma vez, aquela sensação de, uff, parece que eu levei um tombo. Então, você estava desdobrando, alguma coisa ficou estranha, você, como uma concha que recolhe, né? O molusco no mar, qualquer coisa diferente, ele volta para a concha, né? Então, a concha, nesse caso, é o corpo físico, né? Então, saiu da rotina, volta de imediato para o corpo, tá? O cordão prateado está lá para isso, tá? Então, o Castro vai ser treinado para poder prestar esse tipo de serviço em outras ocasiões, né? Em qualquer posição. vamos continuar a leitura, então. Enquanto assinalar, vamos... com o contamento, a voz do médium se elevava no ar vigorosa de cristalina. Que alívio, rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes que levam-se para o firmamento. Estamos penetrando em grande parte. Oh, meu Deus, quem vejo aqui a sorrida. É o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava a um abraço pernudo de coração a coração, o medianeiro continuou. Que felicidade, que felicidade. Oliveira, meu amigo, que saudade de você. Por que razão teríamos ficado assim sem sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte. Vem incentivar-nos na sementeira do Deus. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida e, no entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante que se fazia o verde tão longe se recortava-se agora de doloridos sonhos. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Algo deu-nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira foi um abenegado trabalhador neste santuário do Imbangé, e com o ouvido. Desencarnou Adias e Castro com aqueciência dos orientadores foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento, ainda inapto a comunicação mais íntima com os irmãos que ficarem. Mas poderá enviar a sua mensagem por internet do companheiro do vizinho. Abraça-me. Abraça-me, sim, de tudo, amigo. Prosseguia Castro com ine, ine, na rádio e inflexão de ternura fraterna. Estou pronto. Direi o que você deseja. Fale e repetirei. E, recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão que o nome está falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o senhor lhes pare. Estou bem, mas na posição do bom falecente incapaz de caminhar a mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente não mereço as dávidas recebidas, pois me vejo no grande lar amparado por aflições inovidáveis e subidas. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de dois de repente, como expressar desgratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida, que o Pai os recompense. Aqui, onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia e agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparadas à inoficiência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoa. A voz de Castro apagou-se nos lábios e daí, em instantes, vim-o regressar amparado pelos irmãos que eu havia conduzido e tomando o corpo com naturalidade. está no finalzinho, mas vamos dar uma passada nisso daí, tá? Então, que alívio, né? Então, mais uma dica, então, para quem está treinando o desdobramento. Peça a companhia dos amigos espirituais, dos espíritos amigos, para você não sair do corpo, porque logo depois da saída do corpo, você tem que atravessar uma zona de um bão grosso, que junto da crosta está um bão grosso. Então, você sair só por experiência, só por curiosidade, sem ter um aparadores espirituais te assistindo, você está em grande risco. E você viu lá que o que o corpo espiritual sentir vai refletir no corpo de carne. Então, por isso que eu falei uns minutos atrás aí, de antes de dormir, orar para o nosso mentor espiritual encaminhar a gente, porque esses cursos, esses estudos e essas inspirações estão em zonas mais elevadas, mas você tem que atravessar uma zona de um bão grosso para chegar lá, tá? Bom, ele então rompeu, rompeu, saiu no umbral fino, né? Então, ele fala, leve aromas, estrela brilha novamente, cidade de luz, torres fulgurantes, provavelmente é nosso lar, né? que ele descreve que tem essas corres que emitem luzes, né? Estamos num grande parque, nesse grande parque, ele viu uma pessoa sorrindo, que ele chamou de Oliveira, conhecido dele, tá? Mas ele está diferente, mais moço, então ele conheceu o médium desnobrado, o corpo espiritual do médium desnobrado, conheceu esse Oliveira, e quando esse Oliveira viveu na terra, era um trabalhador da casa, e era um amigo dele, só que agora o Oliveira está no corpo espiritual, então ele está mais moço, está diferente, e começaram a chorar de emoção, comovendo-se, né? E se pegaram num abraço de amizade mesmo, né? Que felicidade, meu amigo, saudade, teríamos ficado sem você, por que que nós ficamos sem você? Ele faleceu, o trabalhador do centro espírita, né? A distância que nós é um tormento, a lembrança do seu carinho, vive na nossa casa, então todo mundo na casa se lembrava do carinho que esse desencarnado tinha quando era trabalhador encarnado, tá? Seu trabalho permanece entre nós, exemplo de amor cristão que você deu, volte, venha incentivar-nos que a morte, que a morte é a própria vida, no entanto, nós sabemos que a morte é a própria vida, no entanto, sentimos muito a sua falta. Bom, isso daí o médio desobrado falou, mas não se fala, né? O corpo do Oliveira desdobrado, livre do corpo de carne, tem mais o que fazer no plano espiritual, você querer chamar ele para aquele trabalho que ele fazia, ele tem outros trabalhos a desenvolver, mas a gente entende, é um médium iniciante, em treinamento, mesmo assim, ele falou, a morte é própria, faz parte da vida, mas nós sentimos muito a sua falta, mas a gente deveria entender e não está pegando no pé do Oliveira, né? Então, Raul Silva, que é o dirigente encarnado lá, o diretor do grupo, está até com os olhos rasos d'água, porque se lembrou do Oliveira com saudade, né? Então, o Aulus explicou para o André Luiz e para o Hilario que esse Oliveira foi um trabalhador nessa casa espírita, desencarnou há dias, não fala quantos dias aqui, mas parece que não faz muito tempo, não, senão ele falava há anos, né? Então, o Castro, que é o, com a orientação dos orientadores, foi lá saudar esse amigo recém-desencarnado, tá? Então, o desdobramento do médium Castro, que foi levado ao plano espiritual para encontrar com esse ex-trabalhador da casa espírita, para mandar saudações para ele. Demora-se em refazimento, inapto à comunicação. Então, ele está desencarnado, está no plano espiritual, está num lugar bom, num bosque lá, na cidade espiritual, mas ele ainda está em refazimento. Então, ele não está em condições ainda de vir no grupo espírita que ele trabalhava para dar a comunicação. Por isso que o médium desdobrado foi lá, para o médium desdobrado servir como aparelho radiofônico. Então, ele vai usar o corpo do médium desdobrado lá, vai falar, e o corpo do médium carne vai falar aqui para o grupo que está no centro espírita, tá? Então, abrace-me, prosseguiu o Castro, com ternura fraterna, direi o que você deseja. Ok, eu ligo o rádio, você fala aí, tá? Recompondo-se para se fazer em um intermediário bacana que vai deixar passar, ele foi falando, então, cadenciadamente, e ele falou, estou bem, na posição de convalescente. não estou, porque existe uma convalescência, logo após o desencarne, né? Então, sinto-me reconfortado, não mereço essas homenagens todas que vocês estão fazendo. Me vejo no grande lar, amparado, as preces desse grupo me alcançam, então, as preces que estão sendo feitas lá na Casa Espírita, o alcançam lá no plano espiritual, na cidade espiritual onde ele está. Então, gratidão, palavra, terrestre, é pobre para definir o que eu estou sentindo, tá? Aqui, me encontro, onde eu me encontro, eu vim reconhecer a minha desvalia. Agora, concluo que todos os nossos sacrifícios, pelo bem, são bagatelas. então, ele foi um grande trabalhador, um exemplo de trabalhador do evangelho numa casa espírita e agora ele reconhece que a bagatela é pouco comparado à grandiosidade que ele está vendo nessa cidade espiritual. Ele fala da divina bondade, né? Então, a caridade é o grande caminho. Trabalhamos. Esse foi o recado que ele passou para o grupo dele, aí a voz do Castro apagou, como se tivesse o cara que está usando o microfone da rádio lá, se afastou. Daí, em instantes, vimos o médio regressar para o corpo físico com naturalidade. Vamos terminar a leitura, então, que é o finzinho agora, César. E ajustando-se, qual seu vaso físico ao serviço de hipnópilo acordou na esfera carnal na posse de todas as suas faculdades traumais esfregando os olhos como um despede de grande sono. O desdobramento em serviço estava fundo e com a tarefa terminada havíamos recolhido preciosas lições. Legal. Terminamos o capítulo 11, então, tá? No semana que vem, o capítulo 12 vai falar de clarevidência e clareaudiência. Então, esse livro está formidável, tá? Bom, aqui não tem mais coisa que comentar, eu já comentei, né? Então, ele se reajustou no corpo físico e voltou tudo normal, tá? E estava terminado esse trabalho de desdobramento em serviço, tá? Não foi um desdobramento por curiosidade, para matar curiosidade, foi em serviço, né? então, um trabalho planejado no plano espiritual. Ele foi conduzido em corpo espiritual na cidade onde está o amigo do grupo aí. Quer comentar alguma coisa? César e Sheila, né? Sheila. Sheila, desculpa, desculpa. Tá, Pedro. Não, só que é interessante, uma frase que resume muito tudo o que foi visto, porque é um vasto, é um listado muito grande de conhecimento. Se a gente for analisar, né, os processos, me chamou muito a atenção a palavra, a frase que ele diz que não podemos esquecer que o progresso é trabalho educativo. Quer dizer, todo esse trabalho, ele foi educativo numa dimensão muito, muito ampla, né? É desde o plano material, né? Para a gente ter a compreensão do valor do corpo até a nossa expansão espiritual. E também o que eu achei muito interessante é a gente ver a força do pensamento, né? A força do pensamento. Se a gente não tem essa fé confiante realmente no que a gente estuda, né? Na realidade da emancipação da alma, a imortalidade da alma, né? Que nós somos espíritos imortais, possivelmente, a gente, numa dessas experiências de desdobramento, a gente pode se sentir inseguro e fragilizado, né? Então, eu acho muito interessante os detalhes que ele dá nessa leitura que confirmam também a experiência de transcomunicação instrumental, né? Que ele fala da mudança, do ectoplasma, né? Dessa flexibilidade do espírito. Tudo isso a gente vê nas manifestações inteligentes de TCI, né? Que agora são os vídeos que são reproduzidos. Então, um trabalho complementa o outro, como ele diz dessa frase. Eu achei muito interessante isso. Muito bom, muito boa leitura. É, o estudo está ficando formidável à medida que vai avançando, né? Mas eu queria ouvir um pouco do César, porque o César tem essa mediunidade, né? Eu acho que a minha mediunidade, Barana, ela, não sei, ainda é bastante vacilante, porque você percebeu isso durante os trabalhos que a gente fazia lá na Casa de Oração, e, não sei, eu ainda não tinha muita firmeza, ainda na minha concentração, de desligar o corpo de fazer aquele autocontrole do espírito, e não deixar que ele se empolgasse tanto em falar, se agitar do jeito que você percebia lá, entendeu? Então, ainda era muito vacilante. Então, mas o exemplo que nós acabamos de ler é bem isso, tá? É um médium que também não é muito experiente, né? Então, tem um mentor, tem o pessoal que conduziu ele, né? Você viu que até um capacete para reduzir a sensibilidade dele, porque fora da nossa esfera, da crosta aqui, tem coisas que a gente vai ficar apavorado, tá? Como ele demonstrou, né? Então, tudo isso aí no médium que não tem aquela firmeza que você está falando, isso daí são raros, tá? Talvez um Chico Xavier sai do corpo e vai lá e vem cá e tem experiência, tem bagagem, tem anos de medianidade, né? Elevação moral, estudo, eu queria ouvir teu depoimento justamente por isso, tá? Você é bem, pelo que eu analiso, parecido com o exemplo que foi dado aqui, tá? Sai, faz o serviço, mas precisa de um amparo, né? Eu estou falando isso porque tem muita gente hoje em dia que pega manuais, né? E Shirley MacLean, por exemplo, escreveu um livro ensinando você técnicas para sair do corpo e vários livros tem sobre isso, né? E a pessoa, por curiosidade, então, vai lá, faz aquelas técnicas de relaxamento, relaxa o dedão do pé, o pé, a perna, não sei o quê, e vira para a esquerda e sai do corpo. Pô, esqueceu o principal, meu, e a oração? Quem que vai estar do outro lado lá? Você está na croça, você desobrou, você está no umbral grosso, quem que vai estar lá assistindo você? Você entendeu por que que eu estou pisando nessa parte aí? Ótimo, experiência, mas em benefício de um trabalho, amparado por espíritos que têm conhecimento e que vão me auxiliar numa emergência, porque a coisa pode ficar feia. No começo desse capítulo, ele falou, o que acontecer no corpo espiritual desdobrado, o corpo de carne é um incentivo. Então, curiosidade nessas experiências aí, eu faço restrições, entendeu? Experiência a gente tem que fazer, estudo a gente tem que fazer, mas em benefício do trabalho, em uma forma de ser útil. Por curiosidade, eu acho que é fria, tá? É verdade, porque lá no início, ainda, quando ainda estava começando a minha mediridade ainda, eu tive esses desdobramentos assim, não muito felizes, né? Em que eu cheguei a sentir como se eu estivesse, sei lá, caindo num abismo, entendeu? E eu acordei assim, de repente, entendeu? E que assustado, entendeu? O coração batendo forte, eu falei, nossa, parece que eu estou, eu senti como se eu estivesse caindo num abismo. Mas foi lá no início, entendeu? bem lá na minha infância ainda. Estava ainda iniciando essa prática da mediridade, nem fazia ideia que eu tinha isso daí, entendeu? Então, eu estou insistindo nesses pontos, porque eu espero que esse filme que nós estamos fazendo, que vai ser colocado no YouTube, seja assistido por pessoas que talvez nem sejam espíritas, tá? Tenham curiosidade, às vezes, um título desse aí, desdobramento, chama atenção, a pessoa vai assistir o vídeo da gente. Então, por isso que eu estou falando da oração, insistindo na oração, tá? Num propósito de trabalho, de ajuda, de caridade, tá? E mesmo assim, uma oração, uma oração para que você seja conduzido a escolas espirituais, porque não adianta nada você fazer o desdobramento, ah, eu vou fazer o desdobramento, o cara lá do vídeo falou assim, ah, eu vou fazer o desdobramento, eu vou fazer então, só que ele não faz oração nenhuma, aí tem que estar lá, tem que estar pertinho dele aqui, por aqueles brincalhões, mistificadores, entendeu? Ah, o cara está querendo desdobrar, então vamos bagunçar o coreto aí, vamos brincar com ele um pouco, entendeu? aí que está, né? Essa questão. É isso mesmo que eu queria alertar, muito bom, é isso mesmo. Vamos encerrar então? Vamos sim, vamos sim, que deu o horário já. Nós agradecemos a Jesus, aos trabalhadores que sempre nos acompanham e que nos assistem principalmente, não só nós, desencarnados, mas esses nossos irmãos, desencarnados que vêm até nós para ouvir um pouco dessas palavras renovadoras, possam agora serem abraçados e conduzidos amigavelmente por esses irmãos até os hospitais da espiritualidade maior, onde lá vão receber todo esse ensinamento, vão ter um arquivo completo para estudo, para conhecimento como nós também durante nosso sono possamos ser conduzidos por nossos anjos protetores até esses arquivos também para podermos adquirir mais conhecimento e estudar bastante para assim trabalharmos cada vez mais pela nossa reforma íntima e principalmente para ajudar aqueles irmãos ainda atrasados que precisam desse apoio, dessa ajuda e também desse carinho amigo, esse calor humano, né, que nós possamos distribuí-lo em forma de energia para que eles possam também se assim derem condições e serem também e receber esse calor energético de boas vibrações para que eles possam dar condições também de seus protetores seus espíritos simpáticos seja quem for possam dar a eles instruções e assim expandir cada vez mais essa corrente benéfica de sentimentos de humildade entre todas as pessoas e também ajudando a ensinar a todos esses nossos irmãos desencarnados que pairam por aí o valor da humildade o valor do abraço fraterno o valor do entendimento e não da violência e não da destruição e não da morte violenta como sempre estamos acostumados a querer e que isso faz com que aqueles ainda ignorantes que não têm esse conhecimento ainda perpetuem com essas pessoas mas aos poucos nós vamos tentando ajudar todos esses irmãos a começarem a ter um pensamento diferente a mudar essa atmosfera tão carregada que estamos passando e que afeta todas todas as pessoas seus nossos seres humanos os espíritos também possamos ajudar cada vez mais esses trabalhadores de Jesus auxiliando eles na no resgate na ajuda a esses irmãos interiores que esse estudo sempre possa ser um um alimento indispensável ao nosso conhecimento ao nosso aprimoramento e melhoramento interior também moral e emocional também diante de todas as dificuldades que enfrentamos nesse mundo de regime esse mundo de transição que estamos passando nesse mundo assim agradecidos por essa oportunidade em nome de Deus e de Jesus nós encerramos mais de essa reunião na noite que assim seja que assim seja